Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que hoje, né, como teve atualização massiva, aí tem muitos assuntos para comentar com vocês Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom Vagabres, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês É a respeito de uma novidade no modo criativo Um pouco antes aí da atualização acontecer hoje de madrugada A Epic Games enviou um e-mail para os criadores de conteúdo Avisando sobre essa novidade bem interessante Olhem só o que diz aqui A central criativa se expande Adicionamos novos portais de pareamento A central criativa Desenvolvidos pela comunidade Ranqueados de acordo com as ilhas de criadores mais populares em ascensão Esses portais apresentam gêneros como combate, variados e treino Entre e explore o melhor do modo criativo Além disso, vamos adicionar um novo modo por tempo limitado criativo Que alterna entre listas de partidas de jogos populares criados pela comunidade Há uma rotatividade regular do conteúdo Então volte a cada 2, 3 dias para conferir novas experiências Então tem uma parada bem interessante que foi lançada no modo criativo Que tem a respeito de modo por tempo limitado também Uma parada bem bacana que eu tinha que comentar com vocês E rapaziada, um aviso muito importante para comentar agora Antes que seja tarde demais É sobre o horário do campeonato do Venom Porque no vídeo que eu postei mais cedo Eu falei sobre os horários que apareceram dentro do menu do jogo Só que novamente a Epic Games errou ao colocar o horário no jogo E sim, eles corrigiram somente nas redes sociais Olhem só o que eles colocaram aqui Por conta de um erro visual Os torneios podem ser exibidos com horários diferentes Confira os horários oficiais Então a primeira sessão começou a 1h da tarde no horário de Brasília Já terminou, acabou as 3h E a segunda sessão vai começar daqui a pouco Às 5h da tarde E vai até às 8h da noite Então se você está querendo participar da segunda sessão do Venom Se você não participou da primeira Está aí uma segunda chance Começa daqui a pouquinho Às 5h da tarde E não às 6h Como aparece dentro do menu do jogo A Epic Games de novo errando nos horários Assim dificultando os jogadores a participarem do campeonato Mesmo assim, um aviso importante Para comentar aqui agora com vocês E olhem só, outro assunto que eu quero discutir É a respeito do evento final dessa temporada Hoje foi colocado nos arquivos do jogo Muitos arquivos que tem relação com o evento final dessa temporada Como eu já falei, o evento com certeza vai ser muito gigante Vai ser muito importante também na história do game E os leakers não estão vazando ainda os acontecimentos do evento Para não estragar a surpresa E eu sinceramente concordo com isso Mas tem alguns detalhes que eles estão vazando para a gente Coisas que não interferem aí na surpresa do evento Como por exemplo, o nome do modo do evento que eu já falei para vocês Que vai ser Devorador de Mundos Mas também foi vazado, como dá para ver na tela O que vai acontecer depois do evento ao vivo E olhem só, de acordo com o que foi encontrado nos arquivos Pode ser que depois do evento Os servidores vão ficar offline Assim como depois do evento do Buraco Negro Bom, no evento do Buraco Negro, se eu não me engano O jogo ficou fora do ar por uns dois dias mais ou menos E pode ser que a mesma coisa vai acontecer Depois do evento final dessa temporada do Galactus Porque a seguinte mensagem foi encontrada nos arquivos Continua na temporada 5 E de acordo com os leakers, essa mensagem vai aparecer na nossa tela Quando terminar o evento Ou seja, indicando que pode sim que o jogo caia, né Aí por alguns dias Assim como aconteceu depois do evento do Buraco Negro Mas pode ser, né, que tem relação somente com a história em quadrinhos Porque vale lembrar que no final da temporada passada Apareceu a mesma mensagem, né Continua na temporada 4 No final da história em quadrinhos Mas pelo jeito essa mensagem aqui Continua na temporada 5 Vai aparecer na tela depois do evento ao vivo O final dessa temporada Uma parada muito insana, com certeza Então fiquem ligados Porque assim como o evento do Buraco Negro O evento dessa temporada Pode mudar sim o futuro da história do Fortnite E uma coisa importante pra comentar com vocês É sobre o novo design da loja do jogo Bom, o novo design já estava disponível, né Esses tempos atrás aí Para muitas contas Aí por conta da fase de testes Mas ontem A Epic Games colocou o novo design Pra todo mundo em definitivo, tá Olhem só o que eles escreveram aqui Novo design da loja de itens do Fortnite já disponível Após o lançamento nos mercados de teste E de ouvir a muitos feedbacks Hoje estamos lançando um novo design da loja de itens Para todos os jogadores O novo visual traz uma renovação do layout e navegação Obrigado a todos que participaram da nossa fase de testes E esperamos que vocês gostem da nova loja de itens Então se você não percebeu Se você não entra no jogo desde ontem Agora, né Todo mundo já consegue enxergar o novo design da loja Que eu particularmente gostei bastante Eu tô preferindo esse novo design Do que o design antigo Mas não pelo fato, né De ter mudado muito a questão visual Porque eu não dou muita bola Pra questão visual da loja, tá ligado O antigo também era legal O atual também gostei Então pra mim não muda muito Mas eu gostei mais desse design Por conta aí da quantidade de itens Que tem na loja ultimamente Não sei se vocês perceberam Mas já faz um certo tempo Que a Epic Games tá colocando muitos itens Na rotação da loja diária, tá ligado Porque, tipo assim O Fortnite, né Foi lançado já faz mais de 3 anos E lá no comecinho do jogo Não tinham tantos itens Então é claro que a loja antigamente Elas tinham bem menos itens diariamente, tá ligado Então quanto mais skins são lançadas Itens e tudo mais A Epic Games é obrigada praticamente A colocar mais itens diariamente na loja E o design antigo não tava dando conta disso Já que você só podia scrollar pro lado, tá ligado Tava muito ruim que você tinha que ir pro lado Muito, tipo muito pro lado Pra enxergar todos os itens da loja E esse novo design facilita muito nessa questão Já que você vai pra baixo Ao invés de ir pro lado E eu achei isso bem melhor, tá ligado Mas é claro, apenas a minha opinião Eu prefiro mais esse design atual, né Mesmo assim, deixe nos comentários Se você preferiu esse design Ou se você prefere o design de antigamente Aí da loja do game E aproveitando aqui o assunto da loja Uma parada muito interessante Como dá pra ver na tela De acordo com o Leaker Firemonkey Todos esses itens hoje foram atualizados Nos arquivos do jogo Então se eles foram atualizados Isso quer dizer, né Que possivelmente nos próximos dias Esses itens vão aparecer na loja E como dá pra ver A skin do Travis Scott Não foi atualizada Eu falei no canal Uma Teoria da Comunidade Que no dia 18 de novembro Ou seja, hoje É comemorado o Astro World Day Então quem sabe Hoje à noite, né Pode aparecer na loja A skin do Travis Scott Mas como dá pra ver Hoje na atualização Ela não foi atualizada nos arquivos Indicando que ela pode não voltar Mas como eu disse É apenas uma teoria Da comunidade também Ou seja, nada confirmado Que o Travis Scott Vai voltar hoje à noite Só que tipo assim Como dá pra ver nessa imagem A skin do Ninja E a skin da Loser Fruit Que fazem parte da série Icones Foram atualizadas nos arquivos E isso é uma parada importante Porque a última vez Que a skin do Ninja Apareceu na loja Por exemplo O próprio Ninja Falou que a skin Poderia nunca mais voltar no game E agora Ela foi atualizada nos arquivos Indicando que pode voltar sim Já nos próximos dias Então se duas skins da série Icones Foram atualizadas E podem voltar em breve Quem sabe As outras skins da série Icones Como Travis Scott Marshmallow Podem voltar no futuro também Mas mesmo assim Como dá pra ver Todos esses itens aqui Foram atualizados Na atualização de hoje Podem voltar nos próximos dias Na loja Então se você tá afim De comprar um desses itens aqui Já fique ligado Fique preparado Com os V-Bucks na sua conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Alguns vazamentos Muito interessantes A respeito do evento final Pode ser que depois do evento Os servidores vão ficar offline Assim como aconteceu No evento do Buraco Negro Se isso acontecer O evento com certeza Vai mudar muita coisa No futuro Vão ver o que vai acontecer Depois do evento do Galactus E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado E mais notícias Novidades A respeito do Fortnite Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí E aí